São Francisco de Assis, certa vez, subiu ao Monte Alvernegui para fazer um momento de intensa oração. Era a quaresma de São Miguel Arcanjo. Ele estava, em determinado dia, angustiado, pois, por revelação divina do Espírito Santo, ficou sabendo que, em breve, passaria para junto de Deus Pai. Muito triste e, em lágrimas, ele fez a seguinte oração. Senhor Deus, que será depois da minha morte e de Tua pobrezinha família, a qual, por Tua beniguidade, fui entregue a mim, pecador? Quem a confortará? Quem a corrigirá? Quem te rogará por ela? De repente, desceu do céu o anjo de Deus com a seguinte mensagem. Digo-te, da parte de Deus Pai, que a profissão da Tua ordem franciscana não faltará até o dia do juízo. E não haverá pecado tão grande que, se amar de todo o coração a ordem, não encontre misericórdia em Deus. E ninguém que, por malícia, perseguia a ordem franciscana poderá ter vida longa. E ainda, ninguém muito culpado na Tua ordem, o qual não corrigir a vida, poderá, por muito tempo, perseverar nesta ordem. E, portanto, não te contriste se Tua religião vires alguns maus irmãos, os quais não observam a regra de vida como devem. E não pense também que esta religião venha a perecer, porque nela haverá muitos e muitos, os quais observarão perfeitamente a vida do Evangelho de Cristo e a pureza desta regra de vida, os quais, imediatamente depois da vida corporal, irão à vida eterna sem passar pelo purgatório. Alguns a observarão com menos perfeição, e estes, antes de ir ao paraíso, passarão pelo purgatório. Mas o tempo de Sua purgação te será confiado por Deus. Mas, daqueles que não observam a regra, não cuidem, disse Deus, porque eles de si não se cuidam. Paz e bem. Amém. Amém.